Olá pessoal, sejam bem-vindos! Se você não é inscrito, se inscreva e clique no sininho da notificação para você ficar por dentro de tudo. Você está no canal do Isaac Maia e antes que se esqueça, deixe o seu like para ajudar na contribuição do nosso canal. E no vídeo de hoje vocês vão descobrir personagens bíblicos com emoji parte 3. E vamos fazer uma brincadeira. Você vai nos comentários e comenta a hashtag coração. Eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais fiel aqui do canal. Então chega de rolar. Me siga no Instagram e roda a vinheta. Quem sou eu, personagem bíblico? E a resposta correta é Êutico. Ele adormeceu em sono profundo e acabou caindo do terceiro andar de uma janela, enquanto Paulo pregava. Quem sou eu, personagem bíblico? Essa foi fácil, não? A resposta é Naman. Depois de mergulhar sete vezes no Jordão, ele ficou sã. Quem sou eu, personagem bíblico? E a resposta correta é Jacó. Enquanto dormia, ele sonhou que anjos desciam e subiam em uma escada para o céu. Quem sou eu, personagem bíblico? E a resposta correta é Caim e Abel. Mas especificamente Caim, que matou seu irmão por causa da inveja. Quem sou eu, personagem bíblico? E a resposta correta é Ló e a sua mulher. Pessoal, muito obrigado por assistir a mais um vídeo. E não se esqueça que aqui no canal tem vários desafios como estes. Sejam muito bem-vindos. E deixe o like e ative o sininho de notificação. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.